Estamos apresentando o programa Flávio Cavalcante. Que é tema de uma novela de grande sucesso, interpretada por um dos maiores cantores do Brasil e pelo timbre. Essa coisa mais importante não é o timbre mais bonito do Brasil. O Nelson Gonçalves tem o timbre mais bonito do mundo. Essa é a verdade. Obrigado. Petrúcio Melo, voltando ao programa. Alô, Petrúcio. Tudo bem, Petrúcio? Conspico Flávio Cavalcante. Já chegou. Dizia José Américo de Almeida. Que ninguém se perde no caminho da volta, porque voltar é uma forma de renascer. E eu estou voltando como um pássaro que volta ao seu ninho. E eu estou voltando porque quem tem saudade nunca está sozinho. Mas eu estava com saudade de você e dos meus companheiros. Olha! Ele é muito amado. De tal forma, Flávio Cavalcante, sem considerar que você é um homem de brilhos e de brilho, gostaria de lhe dizer que cupidinoso, Flávio. Como? Cupidinoso, isto é, amoroso. Sim. É ouvir uma música como esta, interpretada por Nelson Gonçalves. Muito obrigado. Tomar um banho de romantismo, esquecer as mágoas do caboclo e não ficar piriricado. E não ficar? Piriricado. O que quer dizer isso? Quer dizer não ficar zangado. Piriricado. O que quer dizer de zangado, filho? Marisa Urbana, sobe ou desce? Fica no sétimo lugar? Sai da parada? Merece a parada? Nelson Gonçalves merece tudo. Todas as paradas do mundo. Muito obrigado. Beleza. Pelo bom gosto. Armando Marque. Prazer na voz sobe. Muito obrigado. Armando Marque, vou derrubar daqui a pouco uma pergunta. Posso? Eu já estou derrubado com o piriricado dele, você não quer me derrubar mais? E cupidiloso, ele parece o enviado do Yatolá. Ele parece o quê? Enviado do Yatolá. Ah, que susto. Mas tem o cara lá buraco. Vamos, vamos. Sobe. Não é o Nelson Gonçalves de hoje, é o Nelson de sempre. Muito obrigado. É o Nelson nosso, é o Nelson da nossa canção. Muito obrigado. Você não merece estar numa parada, você já é uma parada. Muito obrigado. Consuelo Madra. Tema de novela. Brasília. Música suave, romântica, tudo pra Nelson Gonçalves. Muito obrigado. Deve subir. Fernando Leite Mendes. Quem sou eu pra julgar Nelson Gonçalves? O Walter Foster, nosso colega, mandou um abraço pra você. O Walter Foster, o grande figura da televisão. Ele, a senhora, disseram que admiro muito o teu talento. Muito obrigado. Vai em frente, filho. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Este homem, que é o Nelson de hoje, e que é o Nelson de sempre, aqui se referiu a Armando, é o homem que está vivo porque quer. Quer dizer, isso não é uma frase feita, não. Ele é um vitorioso na vida, este dom da belíssima voz, uma das mais belas do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Nós temos o direito de ouvi-lo porque ele decidiu assim, no momento em que ele abandonou o tóxico. É um presente. Muito obrigado. Quem somos nós para julgar esta glória contemporânea? Perfeito. Boa ou má, com o nome de Nelson e a voz de Nelson, tem que subir, deve subir. Muito obrigado. Olha, Fernando, esclareço a você que uma das entrevistas de maior repercussão sobre tóxico que me deu até hoje em televisão foi o Nelson Gonçalves, que fez o auditório todo chorar. Inesquecível e por isso eu me lembrei. Inesquecível e por isso eu me lembrei. No exemplo maravilhoso. E há mais, só um segundinho, Flávio, porque a entrevista foi, acima de tudo, verdadeira. Exato, perfeito. Porque não cabe, na época de hoje, mais mentiras. A gente tem que dizer aquilo que aconteceu, como foi e por que foi. Carlos Janato, sobe! Falar de Nelson Gonçalves é repetir o lugar comum. A melodia é muito bonita, a letra é ingênua, é a confissão de amor de um sertanejo e que se pode esperar da boca de um sertanejo, senão o lugar comum do amor, já que o amor é subliteratura. O amor é o quê? Subliteratura. Ninguém diz, amo-te, é te amo mesmo, é assim mesmo. O amor é subliteratura. Gostou, não é? Não, não gostei, não. Eu te conheço, você me conhece. Mas é sublime, não é? Vai subir, deve subir, claro. Ok, Zé Messias. É, tudo já foi dito. Daqui a pouco eu tenho uma surpresa para falar para vocês sobre o Zé Messias, mas vai ficar para outro domingo. Vamos lá. Mas tudo já foi dito a respeito do Nelson Gonçalves. Até as mentiras cantadas por Nelson Gonçalves me parecem verdades. Vai subir. Vai subir. Nelson, foi um prazer ter no programa. Parada de sucesso, vamos conferir, daqui a pouco vamos continuar conferindo. Agora vamos conferir os nossos mensais, por favor. Estamos apresentando o programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante.